Fala galera, aqui é o Atos e hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer um elevador no Minecraft de dois jeitos diferentes Um jeito que normalmente a maioria dos jogadores vai saber fazer e outro jeito muito inusitado que só os pró-players vão saber fazer Mas antes da gente começar, já deixa o like nesse vídeo, já se inscreve no canal e ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo novo Por que que eu sempre trago dicas, curiosidades, séries, mods, add-ons e muitas coisas de Minecraft? Primeira coisa pra construir um elevador no Minecraft, vocês tem que ter um caminho por onde vocês vão subir e descer Então no caso aqui, eu fiz esse caminho aqui de vidro, ele tem que ter só um bloco, não pode ser maior do que um bloco Então eu fiz dois caminhos, um pra gente subir e outro caminho pra gente descer Esse primeiro elevador que eu tô mostrando aqui é o que normalmente as pessoas vão fazer no Minecraft E galera, aqui claro, eu tô fazendo uma construção de vidro pra vocês enxergarem por dentro Mas, normalmente vocês vão, sei lá, cavar pra um buraco pra baixo e aí fazer o elevador nesse buraco aqui Só não cavem diretamente pra baixo, né? Sempre vão cavando assim entre dois blocos pra vocês não caírem na lava E aí depois vocês fecham aqui um lado pra colocar o elevador aqui Aí o que a gente vai se preocupar no começo é com a parte do elevador que sobe Que vai ser essa parte desse lado aqui Então a gente vai vir na parte de cima e vamos colocar água exatamente aqui Essa água vai correr por todo esse cano até lá embaixo E ela vai escapar aqui, vocês vão ver que isso é meio ruim Então o que a gente vai fazer é colocar placas aqui no canto Pra essas placas não deixarem a água sair E também a gente consegue entrar aqui, olha só A gente passa pelas placas numa boa Por isso não pode ser nenhum outro bloco Pode ser uma porta Se vocês quiserem botar uma porta, uma porta também funciona E aqui embaixo, galera, a água também escapou Então também vamos colocar as placas aqui pra água não sair Pra esse elevador funcionar, cada bloco aqui tem que estar preenchido com água E não é isso que acontece Porque, por exemplo, se eu botar um bloco de terra aqui Essa água aqui de baixo some E não, isso aqui devia estar tudo preenchido com água Pra quando eu coloco um bloco de terra aqui Essa água aqui embaixo não some Então, em teoria, a gente teria que pegar um balde E encher cada bloco ali com água Só que, galera, isso ia dar muito trabalho Claro, aqui eu tô no criativo E aí é só eu pegar o balde e encher no sim Pra mim é fácil Mas imagina vocês no survival Vocês iam ter que colocar água aqui Aí em outro lugar pegar água Vamos supor que vocês iam fazer uma fonte infinita de água aqui Aí vocês iam ter que ficar pegando água aqui e colocando aqui Pegando água aqui e colocando aqui Não, não, isso não vale a pena Demora muito A melhor coisa é substituir Aqui embaixo, tá, eu já tenho um bloco de terra aqui Mas vamos supor que vocês tenham pedra Vocês quebram esse bloco e colocam um bloco de terra aqui E aí vocês vão precisar de algas Algas marinhas Essa planta que eu tô segurando na mão Vocês encontram elas facilmente aqui nos oceanos Olha ali como tem algas Tudo isso aqui que vocês estão vendo São algas Tudo isso aqui são algas É só chegar aqui embaixo Quebrar aqui embaixo E vocês vão colher várias e várias algas Olha só que facilidade Aí, galera, vocês vão ter que plantar essas algas aqui Por quê? Quando vocês plantam uma alga Ela transforma um bloco Que não era um bloco de água necessariamente Talvez era só água corrente E um bloco realmente de água Deixa eu mostrar isso pra vocês Porque aí vai ficar mais fácil de entender Aqui tem ar Beleza Aí eu vou quebrar esse bloco aqui E vai ter água corrente Não vai ter um bloco de água Olha só Se eu colocar terra aqui Não tem água Vamos deixar a água vir aqui E aí vamos plantar uma alga E aí eu vou colocar a terra aqui E olha só Esse bloco aqui Se transformou em um bloco de água Normal Não é mais água corrente Então Vamos colocar a alga aqui E vamos fazer ela crescer Com o bone meal Olha só que facilidade, galera Bem rápido Ela vai chegar lá no topo Aí, ó Já chegou no topo Tranquilo Aí todos esses blocos aqui Viraram blocos de água E aí agora é só quebrar a alga aqui embaixo E olha só, galera O elevador até que já tá meio que funcionando Porque ali os blocos de alga todos subiram Mas ele ainda não é capaz de levar pessoas lá pra cima Só itens Pra esse elevador começar a funcionar A gente tem que pegar uma areia das almas Essa Soul Sand aqui Que a gente consegue no Nether Aí a gente vai pegar essa Soul Sand Vamos quebrar essa terra aqui E vamos colocar a Soul Sand A areia das almas aqui E esse elevador a princípio Já deve tá funcionando Vamos subir aqui E olha só a velocidade Que a gente vai lá pra cima Galera, isso aqui é muito bom Deixa eu mostrar pra vocês de novo Olha só Eu vou entrar nele aqui E olha a velocidade Que eu vou lá pra cima É mais rápido Mais rápido do que se eu estivesse voando No criativo Sim, galera Eu fiz o teste E é mais rápido mesmo A gente vai muito rápido Com esse elevador aqui Ele é perfeito Beleza, galera Agora a gente tem que fazer a parte Pra conseguir descer Com segurança desse elevador E pra isso é bem fácil Vem na parte de baixo aqui Aí conta Um, dois, três, quatro blocos E coloca água E agora, galera Pra essa água aqui não escapar Vamos colocar uma placa Mas não aqui Não vamos colocá-la aqui Vamos colocar ali dentro Bem assim E aqui em cima também Na verdade Essa aqui de baixo Nem precisa É só deixar essa aqui de cima E beleza Galera, é isso aí É isso aí Funciona perfeitamente Se a gente vier aqui E descer A gente vai atravessar a água E não vai morrer O que? Vocês não estão acreditando? Vocês não estão acreditando Que eu não vou levar dano? Então, pera aí Eu vou mudar pro survival E aí, olha só Eu vou aqui Descer Não levei nenhum dano E agora Eu vou subir Pera aí Ae Subi Numa boa E agora eu vou descer de novo Muito bom Mas, galera Isso aqui é um elevador de noob Isso aqui é um elevador fácil de fazer Todo mundo faz esse aqui Isso aqui não tem nem graça O que eu quero fazer agora É um elevador que funciona Que nem na vida real Então ele vai ter vários níveis Vai ter comandos Vai ter uma tela Que mostra os andares Pra fazer isso Primeiro A gente vai vir numa bancada de trabalho E vamos fazer Um controlador de elevador Então vamos colocar um pistão ali embaixo O pistão precisa Pra ele levantar A plataforma do elevador E vamos colocar ferro em volta E aí a gente vai tirar Um controlador de elevador E aí, galera A gente também precisa De uma tela Uma tela pra mostrar Todos os andares E mostrar o que está acontecendo Nesse elevador Então vamos vir na bancada de trabalho Vamos colocar pedra no meio Headstone em cima e embaixo E ferro nas laterais Exatamente assim E vamos tirar Um display de elevador E galera Quando a gente vai num elevador A gente também pode chamar ele Pelo lado de fora Então eu vou querer Um controle remoto De elevador Pra eu conseguir chamar ele Pelo lado de fora Aí pra fazer Esse controle de elevador Vamos colocar Uma pérola do end No meio Headstone em cima dela E ferro em volta E a gente vai tirar Esse controle remoto De elevador Aí galera Eu construí uma estrutura Aqui de teste Ela é pra simular um prédio Mas até que ela ficou Relativamente bonita Aí galera A primeira coisa Que a gente precisa Pra fazer o nosso elevador De pro player É colocar o controlador De elevador Aqui embaixo E em cima dele Vamos colocar Um display de elevador Esse aqui E aí ele tá dizendo Que esse aqui É o piso zero Tá em inglês Tá escrito Floor Mas a gente pode mudar Isso Aqui se eu apertar Com o botão Direito Nesse controlador Aqui Só que tem que ser Pela lateral Eu consigo configurar O tamanho Da plataforma De elevador No caso aqui Eu tô com uma plataforma De 3x3 Então eu vou deixar Aqui 3x3 E consigo configurar A velocidade dela Vamos começar Com 0.2 E o nome Vamos colocar Em andar 1 Exatamente assim Tá traduzido Tá bem melhor E aí galera Eu só Eu vou precisar Consertar esse vidro Ali que eu quebrei Então deixa eu pegar Um vidro aqui Colocar ele aqui E esse display Ele pode ter Esse tamanho aqui Ou ele pode ter 2 de altura Eu acho que assim Fica mais bonito E aí agora galera A gente tem que fazer Os próximos andares Então eu vou colocar Um controlador De elevador aqui Vou colocar Um Dois displays E aí Eu já tenho aqui Floor Um Que é pra ser O andar Dois Então vamos Quebrar aqui Do lado E vamos Configurar Esse como sendo O andar Dois Exatamente assim E aí a gente Coloca o vidro De volta E eu vou fazer Isso pra todo Esse prédio Beleza galera Cinco andares Tá feito Todos eles Tem o seu controlador E é isso aí O elevador Já deve Tá funcionando Se a gente Vier aqui E apertar Pra subir O elevador Vai subir Galera Isso aqui É muito bom Se eu vier aqui E apertar No andar 4 Escolher o andar 4 O elevador Também vai subir Se eu vier aqui E apertar No andar 1 Ele vai voltar Pro andar 1 Se eu vier aqui No elevador E apertar Pra subir Ele sobe Se eu apertar Pra descer Ele desce Funciona assim Bem simples Bem fácil Se eu vier aqui Do lado E tentar Regular a velocidade Vamos colocar Pra um bloco Por T E aí Vamos subir Ele sobe Bem mais rápido Em todos eles Quando eu mudo A velocidade Em 1 Muda pra todos Se eu vier aqui No andar 1 E escolher o andar 5 Galera Isso aqui Vai muito rápido Mas eu não gosto De tão rápido Assim Eu prefiro Mais lento Então vamos deixar Ali em 3 Assim Fica bem mais perfeito Bem melhor E também A gente não precisa Mais se cansar Com escadas Gigantescas Pra subir Na cobertura Do nosso prédio E ter essa Linda visão E também Não precisa usar Esse elevador Que a gente se molha E é bem ruim Esse aqui não Esse aqui É a tecnologia Isso aqui É o avanço A evolução Esse elevador É fantástico Mas ainda tem Uma funcionalidade Que eu não mostrei Pra vocês Que é A gente as vezes Vai ter o elevador Lá no andar 5 E vai ter que chamar Ele aqui embaixo Então O que a gente faz É usar Um controle remoto De elevador Pra isso A gente clica aqui No controlador Desse elevador Pra linkar O controle remoto Com o controlador E aí Coloca esse controle remoto Aqui por exemplo E aí A gente pode Chamar ele Só que O ideal Seria eu ter Também Um display Junto com esse controlador Então eu posso Colocar o display Ali E aí Chamar ele Aqui pro andar 1 E tá vindo Tá vindo Desceu Beleza E aí galera A gente pode Colocar um desses Em cada andar Claro Aqui os meus andares São só simulações Mas sim Poderia fazer um desses Em cada andar E o elevador Ia ficar muito realista E galera A gente também pode Personalizar a textura Desse controlador Então por exemplo Se eu quisesse Fazer ele de madeira Eu poderia Aqui Meu elevador É de tijolo de pedra Então eu faço De tijolo de pedra Posso fazer todos eles De tijolo de pedra Deixa eu colocar o vidro De volta Aqui também E eu também poderia Personalizar as cores Dos andares Então se eu colocar Corante aqui Ele fica vermelho Corante amarelo Corante verde Corante azul E corante laranja Olha só que legal E aí galera Isso aqui já foi personalizado Em todos os andares Já mudou todos Só que o controlador Que eu tenho que Terminar de mudar Aqui também E aqui também E aí eu vou colocar Os vidros de volta E beleza Já tá tudo personalizado Do jeito que eu quero E galera Só por curiosidade Vamos testar Os outros tamanhos De plataforma Porque por exemplo Eu vi aqui Que a gente pode fazer Plataforma Até nove por nove Isso aqui É bem grande Então vamos colocar aqui Um, dois, três Quatro, cinco Seis, sete, oito, nove Acho que é isso Se eu não errei A conta é isso Um, dois, três Quatro, cinco, seis Sete, oito, nove Isso aí Galera E aí Dois, três, quatro Cinco, seis Sete, oito, nove Galera Isso aqui é muito grande E aí Vamos fazer assim Vamos colocar Um display Aqui em cima Desse controlador Ali é o andar zero E aí Vamos subir Vários blocos Lá pra cima Beleza Chegou na altura Que que ia Ah Já tem um vendedor Ali no nosso elevador Tá Tudo bem Vamos ignorar ele E aí vamos colocar O controlador de elevador Aqui e o display Aqui Nossa galera Isso vai ficar gigantesco Aí eu também quero Que isso seja Rapidão Então vamos colocar Em um bloco Por T Que é o máximo E agora vendedor Tu vai querer subir Junto comigo Então vamos lá Vamos lá Vamos apertar Aqui no andar E aí Estamos subindo Galera Esse elevador Tem uma capacidade Gigantesca Nove por nove É muita coisa Fica muito grande Mesmo Ah não Agora tá me dando Uma vontade De derrubar Esse vendedor Adeus Ah As lhamas Sobreviveram Melhor ainda Corram lhamas Fujam Aí elas não vão mais Precisar fazer Esse trabalho Escravo E galera Esse segundo elevador Aqui ficou bem claro Que isso aqui é mod Não tem como Ter isso aqui No Minecraft normal Esse mod aqui É o Moving Elevators O link dele Vai tá na descrição Ele tem pra versão Java E pras versões Mais recentes Ele é bem atualizado Esse mod E beleza galera Esse vídeo Vai ficar por aqui Muito obrigado A todos vocês Que assistiram Esse vídeo Até o final Deixa o like Se inscreva no canal E ative as notificações Pra não perder Nenhum vídeo novo Seja membro do canal Clica no botão Azul Que tá aparecendo Aí embaixo E me apoia Pra continuar Produzindo esse conteúdo Com cada vez Mais qualidade Assista o vídeo Que tá aparecendo Aí do lado Que eu tenho certeza Que vocês vão gostar Valeu Falou E até a próxima Fui Fui E aí E aí Tchau